Muita gente, principalmente em Goiás, me interpretou mal. Eu fiquei muito triste. Falei, gente, a falta de informação no Brasil e a culpa é da imprensa. Não é fácil. Eu tomei porrada pra caramba. O presidente Bolsonaro me chamou no Palácio. Eu fiquei duas horas e meia conversando com ele. Ali eu ganhei a simpatia dele e ele a minha. Porque ele falou que eu juro, eu estou entendendo o que você pensa. E se o meu projeto não passar, eu vou seguir o seu. Eu falei, presidente, eu discordo do senhor só num ponto. A gente não pode dar arma pra todo mundo no Brasil, que vai virar um bang-bang o país. Eu falei, presidente, o senhor assistiu aquele filme Um Dia de Fúria com Michael Douglas? Alguém aqui assistiu? Não. Um filme que mostra o que é a violência. O cara saía do carro dele desesperado, com o trânsito, com tudo. O cara nervoso, desempregado. Ele começou a matar gente. Isso nos Estados Unidos, o filme. O filme é extraordinário. Quem não assistiu, assista, que é imperdível o filme. Eu falei, o Brasil, você pega um motorista desempregado, um marido mal amado, ou abandonado pela mulher, divorciado, um caminhoneiro revoltado. Você pega qualquer pessoa numa briga de trânsito. E ela tem uma arma na mão, vai virar um bang-bang o Brasil, presidente. Então, vamos preparar a sociedade brasileira para ela se armar. Agora, se o senhor quer falar de armas na propriedade rural, nas residências, o senhor tem 100% do meu apoio. Eu acho que é um direito. Porque não pode você na sua casa não ter arma e um bandido chega com uma metralhadora na sua casa e mata o seu filho. Então, não dá. Agora é impressionante, coronel. É preciso você separar essa questão da arma. Eu apenas sou contra armar a população sem antes prepará-la. Ela precisa passar por um curso. Então, o senhor é contra o porte de arma indiscriminado. Mas não é contra a posse. O senhor é contra os caques, pessoas que são selecionadas pelo exército, capacitadas e tal, que são caçadores, atiradores, até para fazer o controle de javali. O senhor é contra? O meu chefe de gabinete, que se chama Murilo Arraes. O Gilson conhece pessoalmente ele. Ele é atirador. Ele é... A paixão dele é matar javali. Portanto, ele usa a arma. É meu chefe de gabinete. Se eu fosse contra, ele não seria meu chefe de gabinete. Portanto, é claro que eu não sou contra.